E a paz vem como? É a nova geração, não tem jeito Ouço se eu te der uns beijos Sem apaixonar ligeiro No banco dessa caminhonete Ninguém nem vai suspeitar de nós Oh, trem bonito Me beija e me passa esse litro Só hoje cê faz o meu tipo Mas amanhã eu abraço Eu faço e te deixo sonhando com mim E vou cair no mundão Caça mais uns coração Aqui o bicho pega e nós pega mais ainda Porque ninguém ilude o coração dessas meninas É que todo macho que eu já vi bater no peito Querendo me fazer sofrer Sofrer o primeiro Pega e nós pega mais ainda Porque ninguém ilude o coração dessas meninas É que todo macho que eu já vi bater no peito Querendo me fazer sofrer Sofrer o primeiro Aqui cê não feita não, viu, fia? Pode vir que cê vai tomar Ai, 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 até parece Vem assim Nós é o romântico da nova geração Beijo apaixonado e sabe dar tapão Eu vim do interior e essa pegada aqui, bebê Não tem necessidade Procura aí pra ver Menina, menina, me liga Me chama pra ver o filme com você Numa dessa a gente combina E as outras nunca mais me vê Ô, Jão, calma, não emociona, não Cuidado que esse estranhão é bom Sem as manhã dentro, não Uh, 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 uh Essas mulher não é brincadeira Faz malandro, fica besta Esses caras tudo arreia Mas aqui cê tomba, respeita Então vem com fogo que aqui é fogueira Uh, 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 uh Cê acha que me engana Coitado de você Da noite cê é macho Na minha cama é só um bebê, bebê Deu demais Whisque, água com gás E ainda tá na seca Desse copo aqui Essa sua cara linda É o seu maior defeito Eu tinha que dar uns tapas Mas não aguento e dou uns beijos Deixa o pau dourar Que hoje os peguei é forte Bora se acabar No final das contas, contas fecha Pra que que eu vou prestar Cê não presta Oh, 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 oh Nós dois é só romance e fim de festa Pra que que eu vou prestar Cê não presta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pra sacada Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto